Oi meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo, espero muito que vocês curtam, gente, estou aqui arrumadinha As crianças também, a gente vai ali, numa festa junina que está tendo aqui, na comunidade E chega lá, vou estar gravando um pouquinho pra vocês, não sei se vai dar pra gravar muita coisa, mas o que der pra gravar eu vou estar gravando Música Olha gente, já teve aqui um ensaio, é ensaio? Música Olha ele, coloca o grande pra chegar Vai pro grande O que que ele teve aqui? Apresentação, né? É Ele vai embora Pô, vem lá de campo branco pra fazer isso É, vem lá de campo branco pra fazer isso Ah é? Vou embora E lembrando que na semana também Então a gente já sabe tudo Último Último Olha lá Dá uma voltinha Tava correndo ali, ó Olha Sofia, foi pra onde? Ó, correio do amor Ó Tem não Já tá parcelando tudo, ó Ali tem, ó Ali vem de batata, ó Vamos ali ver a batata Vai querer batata Sofia? Tá muito crua a batata A gente não gosta de batata crua Acho que não, acho que eu vou passar um maravita Então, pra ver É, porque acabou o caldo bom Você deu o carro na cantina Alguma coisa assim Entendeu? Correio do amor Pessoal vai no set agora Ih, correio do amor Vai ficar calcada É, você quer dizer que você não sabe Não dá uma mensagem Não dá uma mensagem pra você mesmo Aí tem uma das... 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 Gente, já tá acabando tudo aqui A gente chegou um pouquinho atrasado Aham E... Ó, a gente só vai comprar um maravita Deixa as crianças brincando um pouco Ah, tem um pulo a pulo Vamos lá, a gente não pulo a pulo É, não pulo a pulo Escola... Outro dia aqui, gente Botamos uma vinha aqui na plantinha Pra ela não morrer, né? Ai... Esse tom de garrafa aqui Não sei pra quê Mãe... O quê? Posso ficar mal dentro de mim? É, né, Sofia? Anda logo, por favor Já tô atrasada Acabei de acordar, gente Minha voz tá mais grossa do que... Normal, bora Certificada Ai... As они... Ficou bom. Ai, que tempo gostoso. Bora. Vambora. Vambora. Levar as crianças pra escola. Tá passando helicóptero aqui. Não tô entendendo o porquê, gente. Não tô entendendo. Não tô entendendo. O Daniel chegou, passou ali na feira. Tava quase acabando. No final do final da feira. Mas o bom que o Daniel chega do trabalho, chega no final. É o lugar que tem mais promoção, né? É a Xipa. É a Xipa, né? Aí comprou isso aqui por R$5,00. Que é... No final, o último tomate. Ah, tomate. E comprou também um alface. É 3 por 5? 3 por 5. Aí eu comprei um por dois. Que ia ser muito alface. É, senão ia estragar. E o alface tá muito bonitinho, gente. Tá grandão. Vocês lembram que no tempo tava miolinho assim? Um inseto de folhinha? Tá bem grandinho, ó. Deixaram crescer. Que bom, né? Não, vou botar o... Ah? A pipoca, o Daniel e o seu vício. O Daniel fazia a pipoquinha. Esquentou um pãozinho pra Sofia tomar café. Ahn... Vou tirar a roupa do varal. Tem roupinha dentro do varal, gente? Vou tirar pra eu poder estender outras roupas, né? Porque aqui é assim. Tira um... É. Bota... Tira... É. Tira um e entra outro. Só na roupa, né? É. Essa aqui é a roupa que eu... Separei pra doar. Ó. Um tom de roupinha pra doar. Bastante. Calçadinha da Sofia. Vista de sainha. Brusa. Nossa, um tom de coisinha. Roupa do Isaac também. Vou tirar aqui a roupa pra poder... Dar espaço pra botar outra, né? Tem outra aqui. Sendo que se eu botar as duas... Vai ficar... Muito acumulado. Já que esse aqui já tá seco. Eu tiro esses daqui, né? Isso aqui é uma conta de luz da senhora daqui de cima. Ô, Daniel. Qual o nome da senhora daqui de cima? Não. É, Daniel? Vamos fuxicar. Vamos ver. A conta de cuidar tá aqui no... Eu creio. Acho que a sua germana aqui na frente. Acho que ela escutou, não. A senhora é a senhora que eu tava procurando. Quando pensamos em você, você veio. Eu, né? Se jogaram aqui, ó. A conta de luz. Deixa eu... Deixa eu... Tem que passar por lá. Pessoas acham que é minha. Aí jogou aqui. A gente tá vendo se acha uma caixa de correio pra botar ali. Ah, já é ela. Eu pensei que é a senhora dela. Ah, obrigada. Pegada, Sofie. Sofie quer? Bombolê. Pede obrigada, tia. Obrigada. Vai, bota se você sabe lançar bombolê, vai. Ela sabe não, vai aprender. Ela tá minha neta aí. Tô fazendo aqui uma caixinha. Ah, a senhora tem neta? Tenho. Eu tenho quatro netas. É? Uma menina e três meninas. Ah, eu pensei que era um menino. Eu pensei que era só um netinho. Não. Netão, né? É um netão, né? Eu vou mandar um rato. Ah, que bom, cara. Eu tô fazendo aqui de dois anos. E seu pé, tá melhor a sua visão? Olha, hoje eu tô com minha coroa, né? É, e gostou da feira pra cá pra frente? Olha, eu só não gostei aqui na porta, que a gente assistiu. Tô, irmão. Eu te fui uma barulhada, minha gente. Toda hora eu tô assustada. Acordei toda hora com barulho aí deslizado. Tá bom. É, veio um negócio de roupa. Aí, gente, tira a roupa do varal. Agora eu vou agora ter que dobrar, porque tá tudo dobradinho as coisinhas das crianças. Que eu dobrei hoje, a roupinha deles. Tá no acumulado, eu vou dobrar aqui. Rapidinho, mas tem que guardar o espregador. Tem bastante espregador ali. Daniel aqui, comendo pipoquinha. Ah, ganhou bombolê. De rolero na pipoca. Ficou gostoso, vem cá de alimentar. Ah, não, não gosto muito. Seu Fé ganhou o bombolêzinho da senhora daqui de cima. Ah, que legal. Deu um novo gosto. Ah, que bom. Vou inventar. Vou pegar aqui o negócio pra botar o espregador. Não, não gosto não, obrigada. Vou botar o espregador se não some, porque aqui é igual chuchinha. A gente que compra, some tudo. Daniel que dá fim no meu espregador. Né, Daniel? Não. Ah, não. Vou guardar tudo aqui, ó. Eu tive que botar o espregador porque tava caindo tudo no chão. Era muita roupa. Agora ficou vazio pra botar a outra remessa. Isaac tá aqui, jogando. Tem feijãozinho ali pra ir jantar. Tem que fazer arroz, temperar o frango. Roupa colorida. Ali tem roupa de... Roupa branca. Isso aqui é pano de chão. Acho que tá bom. Tem que ligar a bomba de novo. Aqui, dobrar as roupas. Tem um pouquinho de roupa de cada um aqui. Roupa de... I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out. Hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets die in your house. It's the sun. But if you don't want to... Vamos organizar aqui no guarda-roupa agora. O celular tá muito escuro, né? Mas... Vou botar tudo aqui no lugar. Ali é a roupa de cama e roupa de banho. Da Sofia, do Daniel. Do Daniel só tem duas peças. Milagre. Gente, é... Essa aqui é minha, do Isaac e roupa da gaveta ali que é íntima. Fazer um arrozinho aqui. O Daniel vai cortar o alface. Molha a campanha. Molha a campanha. Tem feijãozinho aqui pra gente jantar. Bastante feijão. Vou até esquentar pra não estragar. Arrozinho ali tá lavado, ó. Gostosinho. E... Mas o frango tem que temperar. Temperar o frango. Rapidinho. Franguinho. Temperar tudo, né? Só não tem alho. A gente não compra alho e vai ficar... Vai ficar sem comprar alho até ficar baixo. Tem muita cebola aqui ainda. Bastante. Então... É isso. Eu vou esperar a cebola ficar dourada ali pra me jogar o arroz. Ela cortou aqui. Molha a campanha. Um pouquinho de alface de ontem. Tomate. Arroz tá aqui. Não ficou soltinho, mas vai ter que comer assim mesmo. Vou botar o feijão pra esquentar. Daniel cortou o frango. Estou com dor no pé. Eu tô sem meu pé, gente. Tá doendo. Ai, ai, ai. Peraí. Não, vai ser o que é de comida. Arroz, feijão e frango. Ah. Guarda a madilarida lá, filho. Não guarda a cebola. E pega mais cebola pro pai. Vamos fritar aqui rapidinho. Já é 10 horas, gente. Pega três. Três cebolas. Pequeno. Pequeno. Ui. Tá comendo no bota suíço. Já botou o salzinho? Já. Salzinho. Aqui, ó. Sal. Tá amazinho, galera. Mãe, dá um que vai o sal. Mãe, você acha? Olha isso. Já vamos, já vamos. Já vamos, já vamos. Já vamos, já vamos. É o salão. É o salão. É o salão. Tá, eu tô fininha mesmo, hein? Caraca. Esse é o bom bichinho, filho. O salão, o frito não vai ficar nem 20 minutinhos, nem... Pra falar a verdade, eu nunca... Eu nunca marquei o tempo de marcar o fritão em frango, hein? Já marcou, Dona? Não, não. É que vai ser aqui no olho. Não. Meus amores, passando aqui pra finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, inscreve-me no canal, pra você não perder nenhum vídeo. Estou indo pra casa agora, fazer outro vídeo. E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.